Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de o que eu carrego na mala do bebê. E... é, é isso, o que eu carrego na mala do bebê, basicamente. Bem, ai, desculpa o barulho, eu acabei de fazer um outro vídeo. Enfim, esse é o que eu carrego na malinha do bebê, essa é a minha malinha, ó, de bebê. É aquelas que a gente carrega sempre que o bebê tá, enfim, que a gente sai e tal, ó, é a malinha. Essa aqui é da Jeep, eu acho que eu já mostrei ela pra vocês em outros vídeos. Aqui eu carrego um... como é que chama? Tipo o álcool, não é? Enfim, essas hand sanitizer, eu só consigo lembrar do nome em inglês, agora isso aqui tá tudo em inglês. Enfim, esses álcool pra limpar a mão. Como é que chama? Desinfectante de mão? Enfim, é pras mãos, tipo álcool pra limpar as mãos. E, ó, ele vem com um negocinho que, ó, esse aqui eu não lembro onde eu comprei, mas eu comprei bem baratinho. Eu comprei, acho que numa loja que vende a maquiagem, produto de maquiagem. E ele vem com esse plastiquinho, que é tipo um silicone, justamente pra você prender nas alças das bolsas. Enfim, agora vamos ver o que tem dentro. Básico, né? Primeiro eu vou pros básicos, que é... Fralda, lenço umedecido, desses pacotes tipo refil. É... essa pomada que... eu tentei várias pomadas. Essa aqui, na verdade, foi a minha comadre que me indicou essa aqui. Realmente ela é melhor. Muito boa a Baby Mad. O que mais? Bom, a roupinha, básico, sempre uma roupinha de troca, pra bebê, né? Uma calça, uma blusa pra troca, uma blusinha. Esse aqui vem junto com a mala, que é o trocador, né? Pra você, enfim, trocar a fralda. Também uso... ah, com... deixo aqui um... um casaquinho, sempre, também, que... Sei lá, às vezes esfria, então eu deixo sempre um casaquinho. Ele até tá um tempão aqui, guardado, porque eu não tô usando. É... uma toquinha, também deixo aqui pra usar, se caso, sei lá, a gente sai e começa a esfriar. Essa toquinha é ótima, ela não é muito quente, ela é de malha, ó. Eu achei ela super lindinha, paguei super baratinho nessa toquinha. Adorei. Meia. Sei lá, pode-se usar. É... O termômetro. Também acho super importante, sempre deixar na malinha um termômetro. Que, sei lá, a gente nunca sabe, né? Quando vai precisar medir. É... Tem um brinquedinho, também, que eu sempre uso, que agora eu deixei na mão da minha filha. Que é um chacoalho, de pirulito, bem bonitinho. Esse bichinho, que, ó, ele é... ele é tipo um cheirinho. E é um... um ursinho, ó. Esse aqui, desde os meus outros dois, eu tinha já. Meu filho tem oito anos, se eu não me engano, se eu não me engano, esse era dele. Ou é o de sete, que vai fazer sete anos, se eu não me engano, era dele. Agora eu não lembro qual dos dois tinha esse aqui. Ou os dois, quem sabe. E, por fim, uma... Eu uso isso aqui, pra dar de mamar. Ó, é tipo um poncho. Que eu mandei fazer. É... eu coloco no pescoço e dou de mamar em público. Quando eu tô em público, eu gosto de dar de mamar assim, fechadinho e tal. É isso que eu, por enquanto, que eu uso na minha bolsa de bebê. Esse negócio desse ponte é o seguinte, eu mandei fazer numa costureira, comprei o tecido e mandei fazer numa costureira, medindo e tal. Por quê? Eu tentei achar alguns pra dar de mamar, só que eu só achei importado e muito caro. E, tipo, e é tão básico, porque é só um tecidinho, na verdade, que te facilita tapar quando você tá dando de mamar. Aí as meninas, ah, mas você tem vergonha de dar mamar em público. Não é isso. É que, sei lá, é o seu peito. E, sei lá, eu acho que é uma exposição desnecessária. Não precisa você... Você tem outros métodos. Você não precisa se expor, assim. Até porque vai ter gente que você não conhece, que vai estar passando perto de você. Você não sabe o que eles têm na cabeça. Tem louco pra tudo. E, sei lá, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu prefiro fazer um paninho, tal, que eu coloco. Foi o que eu falei, é tipo um poncho. Poncho você coloca no pescoço, ó. E tapa, ele é abertinho. Agora eu tô com o casaco, mas ele é bem aberto. E eu boto ela aqui embaixo e dou de mamar tranquilamente. Ela, em momento nenhum, se sente mal, nem nada disso. É só você escolher um paninho super leve também. E, ah, e por último, eu também carrego sempre uma mantinha, porque agora começou o inverno. E eu carrego sempre uma mantinha comigo. É isso, gente. Esse vídeo tá rapidinho, porque a minha bateria vai acabar e, enfim. Mas eu já mostrei mesmo tudo. Óbvio que ela vai crescendo, vai mudando as necessidades e eu vou modificando. E conforme isso vai acontecendo, eu vou fazendo vídeo novo pra vocês, tá? Sobre o que eu carrego na bolsa. Enfim, gente. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.